Boa tarde, estou aqui com a celebridade, celebridade do rap, da música, MCJ. Uma boa tarde, tudo bem? Fala, Carlos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A Brise, porra, acompanho bastante o trabalho da Brise. Meu coroa também já esteve aqui, então, porra, uma satisfação enorme. A gente está em casa aí, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade. E teu pai jogou comigo, né? Jogou comigo na portuguesa. Tive a oportunidade... Tentou, tentou, né? Tentou. Não, ele era bola, ele era bola. Artilheiro, fazia gol. E eu queria saber de você o que levou você seguir outra carreira, a carreira de artista, da música. Porque teu pai era artilheiro nato, gostava de balançar a rede. Cara, isso que é preocupante. Porque, tipo, desde o comecinho mesmo, quando era criança, ele era artilheiro e, porra, era goleiro. Então, já não batia aí, já não dava match. Pô, o cara geral falava, porra, isso aí está certo, mano. Primeiro que as pessoas já confundem um pouquinho, né? Que a cor é um pouquinho mais, tá ligado? Ele é um pouquinho mais pretinho que eu. Aí, como, os negros já ficam, pô, é teu pai mesmo, não sei o que. Só que minha mãe é muito branca. Então, tipo, já tem essa questão. Aí, pô, o cara artilheiro, ou você goleiro, mano, aí que preocupou tudo de vez. Ele falou, pô, que isso, irmão? Goleiro não dá. É porque, mano, brincadeiras à parte, a profissão de jogador de futebol é uma parada muito difícil, né? Várias crianças têm esse sonho, talvez, pelo aquele glamour de ser jogador. Mas a gente sabe que, na risca, tem que ter muita disciplina para ser atleta, desde o início lá, desde a base. Então, é uma parada que é muito difícil por si só. E aí, ele também sempre teve... Ele teve uma dupla chamada Faísque Fumaça com o meu tio, antigamente, que ele cantava e tal. E talvez tenha puxado um pouco dessa inspiração dele também, essa questão da música. Desde novinho, assim, cara, eu sempre fui muito da música em si. Mas aí, ali, aos 15 anos, mais ou menos, eu tive contato com as rodas culturais e foi, de fato, amor à primeira vista. E o teu tio também é da bola, né? Da bola, da bola. Tive a oportunidade também de participar com vários eventos, com o Marcelo Carlos, o seu tio e a família de jogador. Agora, eu queria saber de você, como é que surgiu esse sonho de você ir para o lado da música, começou a cantar? Eu queria saber que você fala para o público que como começou essa sua trajetória e esse sonho, que hoje é a realidade, né? Pô, cara, a gente tem trabalhado bastante, assim. Realidade, eu acredito que seja uma palavra com que é um parâmetro muito alto, sabe? Tipo, eu tenho meus pés no chão. Acredito que a gente está ali numa fase de desenvolvimento. A gente está com um trabalho bem estruturado. Somos artistas independentes, então, para um artista independente, a gente tem números legais. A gente tem, sabe, toda uma estrutura com que é difícil realmente para artistas independentes. Mas, assim, que momento surgiu? Surgiu num sonho, tá ligado? Eu sempre fui aquele aluno de escola que, ao invés de fazer trabalho, fazia poema e recitava para a turma. Um bagulho muito atípico. E, pô, eu lembro de uma professora chamada Monique. Monique, um beijo se você estiver assistindo isso aqui um dia. Ela era minha professora de produção de texto português e tal. E ela sempre me dizia, tipo, cara, recita teus poemas aqui para a turma e tal. E acho que isso veio também cativando uma parada ali dentro de mim muito cedo. Desde escola, e aí depois que eu te disse, eu tive os contatos ali com as rodas culturais e tal. Aquela questão de... Aquele antro, aquela questão de todo mundo ali pelo mesmo... Assim, pelo mesmo motivo, sabe? Sem ter muita estrutura, sem nada. Antigamente não tinha nem caixa de som, era JBL e tal. E as pessoas falam o quanto é difícil você seguir o seu sonho. Tipo, caralho, é muito difícil dar certo. Mas elas não pensam o quanto é difícil também você não viver do seu sonho. E acho que isso é o mais difícil. Isso sempre me cativou para que eu conseguisse ter força todos os dias para batalhar. Eu também vim de uma família que sempre me apoiou bastante. Tipo, meu pai, minha mãe, minha... Minha família, no modo geral, porra, o meu avô de 70 anos. Quando eu vou fazer qualquer tipo de show, ele está lá, 3 da manhã, acaba o show e vai embora. Mas está lá, tá ligado? Então, tipo, é uma parada que, sem sombra de dúvidas, virou a minha vida. A música hoje, sem sombra de dúvidas, é a minha vida. E a primeira canetada? A primeira canetada é o que eu estava te dizendo, cara. Começava em poemas de escola, poesia. Eu era um aluno um pouco atentado. Eu tinha disso. Então, o que acontecia? Eu não fazia muitos trabalhos de português. Eu fazia os poemas e poesias e recitava para a turma. Acho que era esse que começou disso. E aí eu já fazia algumas letras. Às vezes, a professora estava explicando e eu estava lá no meu cantinho escrevendo e tal. E as pessoas não entendiam muito isso. Tipo, caralho, que moleque doido. Sabe? Porque acho que todo artista tem um pouquinho disso. Essa questão um pouco pessoal de... Caralho, mano. Esse laço um pouco fora da realidade, sabe? E eu me sentia assim. Tipo, eu me sentia em outro lugar ali. Eu entendi que o colégio era para mim. Eu sempre fui um aluno que estudou bem e tal. Mas era mais essa questão de tipo, eu preferia fazer as coisas de texto. Produção de texto, escrever. E eu sempre fui mais forte nisso do que nas exatas, por exemplo. E o primeiro show? O primeiro show... É como se fosse a primeira namorada. É a primeira. Acho que é até mais importante para o ramo da música, né? É porque tipo... Cara, graças a Deus a gente desde novinho vem fazendo muita resenha, muita festa. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus avós. Então, a gente desde novinho vem fazendo muita festa. Então, tipo, a primeira namorada não foi tão tarde. Mas já o primeiro show, falando do show... Tipo, no quesito show é sempre importante, cara. É muito especial porque você vê que a galera começa a acreditar na coisa que você faz. Sabe? Então, tipo, você começa a ver os amigos se movimentando para sair de casa. Para, porra... Sabe? A família está lá. As pessoas que você nunca viu na vida começam a estar ali e prestigiar o seu trabalho. Eu nunca vou esquecer disso. Eu, num show de Pedra de Guaratiba, assim que eu saí do palco... Tipo, mano, um barzinho. Na hora que eu desci do palco, o moleque começou a chorar, tá ligado? Começou a chorar, chorar, chorar. Tipo, eu não entendi aquilo, irmão. Sabe? Assim, a gente não entende. A gente faz a parada, a gente está todo dia ali. Às vezes a gente não tem um pouco da noção da realidade de algumas coisas também. É que a música desenvolve e causa nas pessoas, sabe? E você também está envolvido no Racha do Maneirinho. Vocês estão sempre arrecadando alimentos para as pessoas que precisam, para os hospitais. E eu queria que você falasse um pouco desse evento que você também está envolvido ali, né? Junto com os MCs, com os cantores. E falar um pouco desse... Da onde surgiu essa iniciativa? Certo. O Racha do Maneirinho, quando a gente chegou no Racha, eu cheguei no Racha, no caso, já estava algo um pouco estruturado. Já existia o Racha do Maneirinho. Eles já estavam lá com os torneios deles. Só que a gente viu uma oportunidade de estar somando ao projeto de uma forma com que realmente faltava ali algo no Racha de ter um pouco mais dessa questão de... Como é que eu vou te explicar? Estética, sabe? Essa questão da estética do Racha. Então, a gente veio ali trabalhando em diversos projetos do Racha. A gente fazia o site do Racha, onde os torneios são feitos. Sou eu que faço lá e tudo mais, organizo. Há um tempo atrás, eu trabalhei alguns anos como TI, né? Antes de fazer mesmo, andar um pouco a música e tal. E aí, isso também me deu uma base para que eu conseguisse hoje fazer algumas coisas com que algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade a mais. Então, por exemplo, fazer um site, fazer uma arte, fazer um design. Esse todo tipo de trabalho eu tenho desenvolvido no Racha do Maneirinho, além de cuidar também da rede social, né? E postar os stories do Racha e tudo mais. Então, é um trabalho muito importante. Mas, voltando para o lado do futebol beneficente, cara, é um trabalho, assim, sem palavras. Eu vou até dar um salve aqui para o Macarrão, tá ligado? O Macarrão é um dos cabeças lá do Racha. É um cara que trabalha sempre em prol da solidariedade, de fazer as pessoas realmente terem um pouco a mais, né, cara? A gente não consegue entender muitas coisas. Às vezes, a gente fica se questionando muito em questão de porra, Deus, como é que é isso? Como é que é aquilo? Por que algumas pessoas sofrem? Por que outras não sofrem? Mas, assim, Deus sabe o que faz, no fim de tudo. E a gente está aqui para poder amenizar o problema de algumas pessoas. E isso que a gente vem fazendo é esse trabalho mesmo de tentar ser um pouquinho mais eficiente em uma sociedade que, cara, a gente sabe como é que é difícil as coisas. Está tudo muito caro, está tudo... Enfim, então, a gente tenta fazer esse trabalho com o maior carinho, com o maior, você lembra, com o maior amor mesmo. Rola toda... Uma vez ao mês, né? A gente rola... O futebol do Racha rola em segundas-feiras. Então, uma vez no mês, aí lá, a gente tem o torneio beneficente, onde a gente arrecada esses alimentos em prol da solidariedade mesmo. A gente vai escolhendo ali os lugares, às vezes, que são afetados por uma chuva, uma enchente, um deslizamento. Então, a gente vai fazendo ali, no modo geral, com que essas pessoas, essas famílias, tenham um pouco mais de respiro aí, né, irmão? Porque as coisas estão difíceis mesmo. É, e eu acompanhei de perto e fiquei muito feliz de você fazer essa parceria com o teu pai. E o teu pai está num toque sai danado, né? E ele está sempre... Tem que ter. Ali tem que ter. Porque o bagulho pega fogo mesmo. Os caras querem ganhar a competição, irmão. É racha, racha. Futebol, solidariedade. Mas o futebol é a parte, entendeu? Então, a gente tem muito disso ali. Graças a Deus, ele consegue lidar bem ali com a carrapaseada. E organizou mesmo a questão da arbitragem, da galera se tornar amigo do árbitro. Porque no futebol é muito distante, né? Se a gente pensa como... Porra, é difícil um jogador trocar uma camisa com um juiz. A gente fala isso. Não tem muito isso no futebol. E lá, ele conseguiu furar essa bolha de estar com a galera. Ontem mesmo, ele jogou um futebolzinho. Tentou, né? Durou três minutos em campo, mas tentou jogar um futebolzinho lá. Então, pô, é legal esse relacionamento também que ele tem com a galera. E vamos falar também desse estúdio que vocês acabam formando dentro da sua própria casa. Às vezes, no seu quartinho ali, sozinho. Eu quero que você fale como é a sua trajetória, fazendo as suas músicas, fazendo as suas letras escritas. E como é que você passa para as pessoas? Como é que pode começar esse tipo de trabalho? Certo. A gente chama de home studio, né? Que, no caso, é esse estúdio no nosso quartinho ali. Cara, eu digo que o home studio, de fato, ele me deu outra perspectiva sobretudo na minha vida em relação à música. Por quê? A gente, quando a gente fala de um estúdio, a gente tem custos de transporte, a gente tem custos dos gastos ali, dos profissionais que vão trabalhar com estúdio. Você tendo isso em casa, você economiza... É claro que existe um custo para você fazer esse home studio, mas a partir do momento que você monta, você vai economizar em algumas outras coisas, tipo transporte, alimentação, sabe? São várias coisas ali, porque a música em si é lá o topo do iceberg. Você lançar a música ali é o final do processo. Antes de você postar a música, publicar a música, você tem que captar a música, mixar, masterizar, produzir. Então, são vários... Subir na plataforma, registrar. São vários processos até mesmo a música chegar ao ouvinte final. Então, tipo, é um processo realmente muito trabalhoso. E se você tem o seu home studio, isso facilita um pouco. É claro que existe muito estudo por trás disso. Você tem que realmente se empenhar para fazer a parada acontecer. Mas a partir do momento que você tem ali, cara, o seu home studio, você vai ensaiar a hora que você quer, você vai gravar a hora que você quer, você vai captar a hora que você quer. Enfim, então, eu acho que é algo essencial na carreira de um artista, ainda mais o artista que está começando. É claro que é um pouco difícil, né? A estrutura em si, para fazer música, não é barato no Brasil. Em nenhum lugar do mundo vai ser barato. Mas, assim, cara, se é o seu sonho, se é algo que você acredita, se é algo que você não consegue viver sem, se você não para de pensar nisso, você deve mesmo correr atrás disso, juntar lá. Eu mesmo, pô, saí do trabalho lá na época, né? De TI que eu te falei. Comecei a montar algumas coisinhas e compra aqui, alguma ajuda ali. Enfim, vai na luta, irmão. Graças a Deus, hoje eu tenho o meu próprio estúdio em casa. A gente consegue o próprio flutuar, que foi o meu penúltimo lançamento. Naquela manhã, tudo gravado de casa. A gente só realmente envia as vozes para o meu produtor, Reis no Beat, um salve, Reis. Mano, você é brabíssimo. E a gente envia para ele, ele finaliza ele mixar e masterizar, né? Eu já faço essa pré-mix. E aí a música está pronta, praticamente. Então, é realmente um trabalho a mais que você economiza ali em relação a tempo. Enfim, tudo. E todo mundo pensa que é fácil, né? E você, Jota, você é bem instruído. Dá para ver que você tem um português bem aberto. Tu joga o jogo limpo. E teu pai é um cara que tem um diálogo fora de frente. Deixar o homem falar, esquece. Então, você puxou um ex-jogador de futebol. Hoje, ele já teve a oportunidade também de participar do podcast. A gente ficou sabendo da história dele. A história incrível. O Marcelo Carlos entrou no Maracanã como jogador. Um dos poucos, um dos únicos que fizeram essa... Participou do hospital de... Hospital de Campanha, né? Isso, o Hospital de Campanha das Olimpíadas. E da pandemia também. Ele realmente tem uma história muito incrível dentro da radiologia. E entrou no Maracanã também como árbitro. Então, o Marcelo Carlos, ele... É completo, é completo. Ele está deixando o legado para a família. É verdade. Sem sombra de dúvidas, cara. Mas, assim, na verdade mesmo, isso vem do meu avô. Porque o meu pai é um cara fora mesmo. Sem sombra de dúvidas. Ele é um dos caras mais fodas, mais incríveis que eu conheço. Mas, cara, tipo, o meu avô, ele é o cara que vem... É o topo da cadeia alimentar, dizemos assim. Tipo, ele é um cara que... Ele faz questão de estar próximo, de ouvir. Ele é um cara que se reinventa. Ele é um cara que... Assim, realmente você... É um cara muito motivador, sabe? Então... Quando a gente fala de pessoas, é difícil a gente pôr alguém acima dele. E eu tenho certeza que ele... Se o momento que você parar para trocar ideia com ele, ele vai te dizer o mesmo. É, realmente, é um cara que... Encantador, assim, batalhador pra caralho. Ele faz tudo o que precisa para as paradas acontecerem. É um cara que se reinventa, cara. É difícil você ver pessoas, às vezes, com uma certa idade, que conseguem se reinventar com o tempo. Então, sem sombra de dúvidas, o meu pai é incrível. Mas isso tudo é graças ao seu Tunin, tá ligado? É, o seu Tunin. Seu Tunin. Os gols lá, jogando com a gente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje, o Marcelo Carlos faz esse menino maravilhoso aí. E pra estourar aí na música, no rap. A gente vem fazendo um trabalho, cara, que, tipo, hoje, se a gente não estourar na música, a gente tá feliz por tudo que a gente chegou aqui, com a devida estrutura que a gente tinha e tudo mais. Então, sem sombra de dúvida, se não der certo ali, no rap, a gente fez uma história bem encantadora, assim, bem batalhadora. E a gente fica muito feliz por isso. Deixa na mão de Deus e o resto a gente faz a nossa parte aqui. J, dentro da música tem várias vertentes, né? Eu quero que você explica para o público sobre a música e pra mim também que eu não entendo nada disso, né? Eu quero estar por dentro de tudo. Certo. Sombra de dúvidas ali dentro do rap, existem várias vertentes, né? A gente tá falando do rap como se fosse algo principal. Vamos botar, assim, na prateleira, né, do topo. Aí, dentro desse rap ali, né, existem várias vertentes dentro dela. É um movimento, cara, fantástico, movimento cultural, que surge em diversas maneiras, a sua forma de se fazer. Então, ali, elas criam características delas próprias de, tipo, dando um exemplo de um algo que tá surgindo dentro da vertente do rap que faz muito sucesso, é o Detroit, por exemplo, que surgiu em Detroit, nos Estados Unidos. E aí, a gente tem uma vertente que tem toda uma originalidade da forma de se fazer rap. Então, a gente sempre teve aqui no Brasil o Boom Bap, né, que sempre foi muito forte. Que, porra, vários artistas ali da antiga vieram puxando o Boom Bap e aí teve uma virada na cena pro trap. Aí, dentro do trap ali, começou a surgir Recai de Mob, começou a surgir Rafa Moreira, começou a surgir vários artistas ali dentro do trap. Hoje, porra, o trap é um sucesso, né, é uma das maiores, dentro da vertente do rap ali, é uma das maiores vertentes que lucram e tem visibilidade e tudo mais. Porque, assim, dentro do trap a gente tem vários artistas que hoje fazem muito sucesso. Mas a gente começou ali dentro do rap mesmo, são várias vertentes, como eu te disse. Boom Bap é uma delas. A gente tem o trap, a gente tem o Love Song, que são as músicas românticas. A gente tem o próprio Detroit, como eu te disse. E, cara, é uma parada muito interessante quando a gente começa a estudar a fundo, porque a gente vê que tudo é rap, mas são formas diferentes de se fazer rap. O público vai conhecer agora o Jota, o ritmo, a música, vai conhecer quem é o verdadeiro Jota. Então, vamos, olha aqui. A gente, tu quer fazer um freestyle? Pode ser um freestylezão? Pode ser, fica à vontade. Pô, o bagulho é que não tem batida, né? Mas vamos lá. É, a gente pode começar assim, ó. E aí, meu mano, JMLC aqui na Brise. Fazendo com certeza, meu mano, eu faço isso easy. É muito fácil, JMLC. Com certeza, mano, o JMLC faz isso pra ti. É o Carlos Silva na camisa 9. JML chega aqui, porra, e odeia a X9. Mas tu tá ligado que a Kit não Kit Kat, que com certeza obrigado pelo podcast. É, maior satisfação, camisa 9, tá na área. Já até me chega aqui, com certeza, tipo Somália, atacante. Tipo, meu pai, eu vou adiante. Por isso, com certeza, eu mantenho o semblante. Desculpa, TV, não foi a minha intenção. Mas com certeza, eu mando essa improvisação. Bagulho é muito sério, olha só, tete a tete. Por isso que eu vou mandando o agora, sem internet. É sem internet e no podcast. É o JMLC, com certeza, eu não sou 7. Bagulho é muito sério, olha só, sem fliperama. Vou mandar um salve pro meu amor. Valeu, Diana. É pra não tomar o esporro mais tarde. JM, com certeza, é 0011. Todos na ataque. É tipo futebol. Mas com certeza, mano, eu não sou da cerveja, não bebo school. Com certeza, olha só, não sou animal. Mas já que não bebo cerveja, eu vou preferir o vral. Tá ligado, meu mano? Eu sou eclético. Só pra comemorar esse freestyle, eu vou beber um energético. Porra, arrebentou. É arrepiante. Esquece. É arrepiante, Jô. É porque não tem bicho nem nada, mas a gente faz acontecer, né não? Vambora. Pô, que coisa linda. O público quer mais uma palhinha. Quer mais uma palhinha sua. Vamos beber um energético aqui. Vambora, pô. Pra trazer energia e pra cima. Cara, eu posso cantar uma palhinha da Einstein. Foi uma música que eu fiz lá na The Room Records. Já até dei salve aqui pra alguns produtores, mas eu vou dar o salve pra esse aqui que é muito especial na minha vida, que é o Andy, tá ligado? O Andy, ele começou lá na The Room comigo e a gente fez esse som que, porra, foi um dos sons que mais bateu, apesar de ter tipo 2, 3 anos. A parada mesmo que chegou a outros patamares, outros estados. Então, vou deixar uma palhinha dela, beleza? Vamos assim, ó. E ela me diz que eu sou louco comparar com a Sten. Vem dormir comigo, amor, só hoje que mal tem. Ouvindo Tuezinho e Rote, será em tom que mantém. Fazendo fumaça no busão até o trem. Vem, diz que eu sou louco, vamos gastar de cem. Lembra do tempo, amor, que nós vivia cem. Hoje nós comia alcatra antigamente, era cem. Vivo ocupado, mas pra você o tempo sobra bem. Eu queria te levar pra praia, tomar um coco. Aproveitar essa onda louca, a vida é um sopro. Fumando vários, xixi, acabou o sufoco. Você pegando sol na bunda, RJ40 é pouco. E eu babo na tua marquinha, no seu corpo todo. E o resto é história. Ouve lá Einstein, sonzão. Vamos que vamos. A torcida do Flamengo gosta muito de músicas. Você tem alguma coisa para o Flamengo? Cara, são projetos futuros, né? Eu acho que é um time que eu amo de paixão, me identifico pra caralho. E tem vários artistas ali que eu convivo, que já fizeram coisas pro Flamengo. Tipo o Leozinho, talhado, o Leo Caneta. Acabou de fazer um set. Se eu não me engano, eu não vou falar o produtor que foi. Mas eu acho que é um set do BR da Tijuca. Se não for, me perdoa. Mas o setzinho do Flamengo que tá batendo pra caramba. Então, por que não, né? São projetos aí futuros. E um salve também pro meu mano, o Leo Caneta, tá ligado? Pô, o Leo Caneta foi um dos caras ali que, de fato, mudou a nossa vida em alguns aspectos. Então, minha gratidão máxima por ele. E voltando lá no Andy, que eu tinha te falado, né? Em questão de Einstein, como surgiu. Cara, é muito interessante a forma com que a The Run em si surgiu. Te explicando, é... A gente, como eu te disse, começamos lá... Nós começamos nas rodas culturais do Camorim. Então, ali, cara, a gente conheceu muita gente. Eu conheci um produtor que tava lá e um moleque que fazia, tipo, um beat. Tinha um que fazia filmagem, tinha... Enfim, a gente foi se juntando ali. E aí, acabou surgindo a The Run Records. Que eram, de fato, moleques que queriam... Que tinham o sonho da parada acontecer e faziam aquilo. Então, a gente se juntou e formamos a The Run. A The Run era um quartinho mesmo de gravação praticamente insalubre. É onde a gente tinha que fechar tudo pra gravar e tal, com suadeira do caralho. E a gente sabe como é que é, cara. O princípio, o início ali é muito difícil. Então, tipo, era, de fato, uma parada com que a gente não tinha muita estrutura. Mas a gente, pô, conseguiu levar MC Estudantes pra gravar lá. A gente levou Luanda, um 4K, pra gravar lá. Então, a gente teve uma história muito incrível dentro daquele estúdio. E dentro da The Run. A The Run, ali, ela foi uma parada que foi crescendo aos poucos. E no fim, a gente terminou gravando lá na Visão Digital. E até hoje, a The Run trabalha com a Visão Digital. Um trabalho incrível do Andy, que ele vem fazendo lá. E, porra, eu desejo todo sucesso pra The Run. Se sobra de dúvidas, pô, assim, é até emocionante falar da The Run. Porque a gente realmente fez muitas coisas ali em relação às shows, com pouca estrutura. E aí, numa oportunidade que eu tive uma aí da São Paulo. A gente ficou um tempo numa gravadora lá, que não acabou não dando muito certo. E aí, hoje a gente segue independente, graças a Deus. Mas, assim, num modo geral, a The Run, ela fez parte da minha base ali, musical e tudo mais. E a forma com que eu aprendi, eu devo muito a eles. Porque eles davam toda a estrutura ali pra gente fazer. Com um pouco que a gente tinha, mas saía um trabalho final bem legal. Jota, você tá com quantos anos? Dá pra ver, você vai falar a sua idade. Dá pra ver que você já tá maduro. Tá bem tranquilo, com os pés no chão. E eu quero que você fala pra aquela pessoa que tá começando agora. O MC que tá começando agora. Eu quero que você manda um alô, dá a sua explicação. Porque muitas pessoas ficam pela beira do caminho. Começa e não dá continuidade. E dá pra ver que você é maduro. Fala a sua idade, porque você tá tocando e saindo. Então, eu tenho 23 anos, esse dia 8 de outubro de 2000. Então, completei 23 anos. No final desse ano, eu completo 24. Pra quem tá começando, cara. Minha maior dica, que sem sombra de dúvidas, seja você. Acredite no que você sonha. Sem sombra de dúvidas, muita gente vai tá contra. Muita gente vai tá torcendo a favor. Mas eu acho que, no fim de tudo, nada vai fazer sentido sem um planejamento. Sem um cronograma, sem você entender quando você vai fazer. Que horas você vai fazer. Hoje mesmo, a gente segue um cronograma ali rígido. Pra gente poder chegar ao sucesso que a gente almeja. Mas não digo nem em questão do sucesso em si. Porque o sucesso, ele é muito, sabe? Ele é muito contestável. A gente diz em questão de carreira. A gente tem uma carreira só, ela não depende da fama que você tem. E eu vejo isso como algo muito positivo. Isso veio muito do meu coroa, tá ligado? Eu fui sempre o cara muito regrado. Que sempre seguiu muito a questão de cronograma. Teve uma visão diferente pra essas coisas. Até mesmo porque, assim, por onde chegou, né? É difícil você chegar onde ele chegou. Sem você ter algumas coisinhas básicas. E essas coisas básicas seriam o cronograma. Então, cara, pra você que tá iniciando. Persiste. Sonha, mas realiza. Pé no chão é acordar todo dia. Fazer um pouquinho. Porque todos os dias ali é tipo um trabalho de formiga mesmo. A formiga não faz a casa dela de uma vez. É grãozinho, grãozinho. Então, eu acho que a minha maior dica pra quem tá começando. É, cara, cria o seu cronograma. Estuda. Se planeja. Porque nada disso vai fazer... Porque já... Vamos pôr, assim, numa balança. Você, beleza. Você começou no rap hoje. Amanhã você estoura. E aí? Pra onde você vai? É um show que você for fazer. E aí? Tá ligado? Como é que é a sua presença de palco? Como é que você canta? Como é que você pega no microfone? Como é que você se porta? Então, você ter essa escola um pouco antes de você estourar também é importante. Por isso é importante você perceber e entender o seu processo pras coisas. Porque se você já pensou, amanhã você estoura, cara, beleza, o Carlos estourou e tal, e tem milhões de fãs ali, só que não tem mais tempo de errar. Então, você não tem mais tempo de você ensaiar, você não tem mais tempo de você fazer coisas que o processo exige que você passe. Entende? Então, eu acredito que a minha maior dica seja planejamento, ter calma pras coisas acontecerem, inspirarem o processo delas e estar preparado pra quando chegar a sua vez, ter sua oportunidade, você quebrar tudo e ir pra cima. Arrebentou. Eu tive a oportunidade de fazer algumas preliminárias no Maracanã quando eu jogava futebol e teve um repórter que entrevistou o Carlos Alberto Santos e ele falou assim, poxa, como é maneiro entrevistar o Carlos Alberto Santos. O cara era limpo nas palavras, claro, falava as coisas que tinham sentido e é arrepiante quando eu comecei a falar com você. Eu tô até me arrepiando agora porque você é um cara claro, fala bem, porque isso, cara, dá pra ver que teu pai, ele focou em você. Então, você hoje tá cantando rap, vai cantar a música que é o funk, mas dá pra ver que você tem uma educação, dá pra ver que você é estudado. E isso que é importante, você ter os pés no chão. Quero que você fala pro público e deixe aí o seu recado porque o que você fez hoje aqui arrebentou a boca do balão. Primeiramente, te agradecer e agradecer a todo mundo, a Brise, pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, as pessoas conhecerem um pouco mais da gente em si, como pessoa, né? Do que pensa, de como fala, de como age. E, pô, ter essa oportunidade aqui é incrível pra mim. Sobre a questão, essa última questão que você falou, cara, vem muito do... da sua base, sabe? Eu acho que a base é uma parada muito importante e as suas referências, o que você assiste, até mesmo quando você é criança, você entende o processo de algumas coisas e você entende a dificuldade que é ter pra gente, cara. Aqui é, tipo, preto, assim, é 30 vezes mais difícil, a gente sofre por muitas coisas. Eu que tenho a família materna, muito branca, e minha família paterna, muito negra, eu vejo os dois lados da moeda. Não por mal, tá ligado? Mas, tipo, a gente vê que alguns costumes que acontecem aqui não acontecem aqui e algumas coisas que vão sofrer aqui não vão acontecer lá. Então, tipo, a gente começa a entender sobre o processo da vida mesmo. Tipo, é difícil, cara, a gente ter, por exemplo, ser negro no Brasil, ser preto no Brasil e, tipo, não passar por racismo uma vez. Tipo, é muito difícil. Eu digo isso não só de alguém falar, pô, mano, você é isso ou aquilo. Tô te dizendo de atitudes, de oportunidades, de vezes que as pessoas te boicotam só porque você é preto, entendeu? Então, tipo, a gente já entendia essa questão que era muito difícil só por estar lá. Por exemplo, porra, a gente teve a própria referência do meu pai, ele foi um dos únicos presidentes que chegaram lá na radiologia e tal e eram negros, cara. Você tem ideia? Tipo, porra, pra gente falar de uma história de, sei lá, 50, 20, 30 anos é uma coisa que, porra, é preocupante, sabe? Então, a gente cada vez mais tem menos negros ocupando alguns cargos que são importantes. E a gente vê a importância de estar bem, educadamente, saber falar, saber se portar, saber comer, saber chegar, porque muitas das vezes ele tava lá onde só tinha ele de preto. Então, tipo, cara, é uma parada que a gente vê na nossa base ali e a gente sofre antecipadamente. Então, sem sombra de dúvidas, a gente também já vai se podando pra algumas coisas, sabe? A gente vê mesmo que é importante a gente ter um conhecimento pra debater sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre qualquer coisa mesmo que a gente vá conversar. É importante, só que eu queria deixar claro que isso pra mim é totalmente um privilégio, porque, tipo, apesar de... Primeiro que é privilégio de uma pessoa ter pai no Brasil, né, cara? A gente tem que ser claro, tem que deixar claro. Poucas pessoas exercem o papel de pai mesmo no Brasil, então eu já sou super privilegiado por isso. E por ter uma família que me apoia, cara, tipo, a gente realmente se torna imbatível, sabe? Como se poucas coisas pudessem parar. Porque eu tenho um meu avô que é... Desculpa a expressão, meu avô é foda, eu tenho um pai foda, eu tenho uma mãe que, porra, me apoia, uma namorada que me apoia pra caralho. Então, a gente... Tudo vem disso. E sobre essa questão de tentar ao máximo saber falar, saber chegar, saber sair, eu acho que vem muito dessa educação que a gente teve. Vem do meu avô, vem da minha avó, que eu já falecida, vem da minha avó Maria, vem do meu vô Zeca. Então, tipo, vem toda de uma base ali com que a gente, tipo, a gente vem entendendo o processo das coisas durante esses anos. Então, a gente sabe que pra gente é um pouco mais difícil, então a gente tem que estar realmente um passo à frente ali pra algumas coisas. E tem muita gente que pensa que é fácil você subir no palco, é só cantar, não é isso. Você tem que ter toda a sensibilidade pra você deixar o seu recado pro público. Não é só pegar o microfone, né? E você fez esse show maravilhoso lá do LC, né? E você, com certeza, você deixou o seu recado. Eu quero que você feche com chave de ouro e deixe aí o público entender o que é um cantor de verdade. O que é que a música faz com as pessoas. É arrepiante, eu tô me arrepiando agora, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dele, jogar. Mas eu aqui, eu tô conversando com um garoto que tem uma visão ampla. Fala o que sente. Fala o que tá dentro do seu coração. Jota, muito obrigado de você ter participado aqui na Brise Produções, do podcast do Carlos Silva Camisa 9. E que você venha participar mais vezes aqui, porque realmente... Você me incentivou a fazer mais podcasts, entrevistar pessoas que têm uma palavra ampla das coisas que é a música do nosso país. Te agradecer por isso, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado à Brise, a todo mundo que se... Porque é como você diz, né? As pessoas têm uma visão muito fixada sobre aquilo e não é fácil. Pra gente estar fazendo isso aqui, exigem várias pessoas estarem aqui. Então, agradecer toda a equipe da Brise, agradecer você pela oportunidade. E isso, cara, é sobre isso mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que estar batendo em pontos com o que é desconfortável pra gente. Eu acho que a gente só cresce mesmo no desconforto. É difícil, né? Tipo, é meio bizarro, mas se estiver confortável, a gente não anda. Eu acho que o ser humano tem muito disso. Se você aceitar também, cara, só o que o mundo te exige ali, te propõe, as coisas não andam. Acho que a gente cada vez mais tem que furar algumas bolhas que as pessoas impõem, que estão ao nosso redor ali, todo dia mesmo lutando, às vezes contra si mesmo. Sobre tipo, caralho, será que é isso, mano? Será que é aquilo? Mas acho que você mantendo a sua persistência, você tendo convicção das coisas que você acredita, eu acho que as coisas acabam andando de uma forma mais tranquila. E assim, cara, pra gente finalizar, você comentou do L7, a gente, graças a Deus, abriu o show do L7, que sem sombra de dúvidas é uma grande referência aí pro nosso trabalho, que é um moleque que é super centrado, a gente teve a oportunidade de conhecer e começar a ter um convívio mínimo com ele. Pô, é um moleque que sabe chegar, sabe sair, um moleque educado pra caralho. E a gente também teve uma participação ainda pela The Home, num show do TZ da Coronel, então foram shows pra mais de duas mil pessoas. A gente veio com um trabalho bem legal, mas que papai do céu sabe de tudo e se não for pra gente chegar no sucesso, a gente conseguiu aí ter a nossa história bem definida, sabendo onde a gente queria chegar. Porque, porra, se a gente esquecer de onde quer chegar ou esquecer de onde veio, cara, as coisas acabam desandando. Então, eu ia agradecer a Brise aí mais uma vez, todo mundo que tá envolvido aí nesse podcast e pra cima. Valeu, irmão? Tamo junto, obrigado por tudo. Você fica conectado no Carlos Silva Camisa 9 e na Brise Produções. Tchau. 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 Tchau.